Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, é que o pé é bom Menina, fica a vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, tô agora bom Essa brata me liga, me salta em balada Que era muito importante, você não era nunca nada